oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí olha nós aqui de novo mais uma gameplay para o canal LW Games o canal do Lauro Wagner beleza gente trazendo para vocês Aerotrux Simulator aí é trazendo mais modos aí testando mais modos para vocês na nova versão 1.33 aí oficial que já saiu ontem né o anteontem anteontem é isso mesmo sem anteontem né então estamos terceiro dia aí uma versão oficial aí e hoje trazendo um trio né um trio bacana demais três três escaneas para vocês aí brincarem e jogarem né tranquilo então estamos aqui no mapa Eldorado Pro e já está funcionando aí gente é na versão 1.33 Euro Truck quem quiser está comprando adquirindo o Eldorado Pro o link está lá naquela lista de links na parte de baixo aí é nos modos pagos lá tem um link lá do mapa Eldorado vocês acessarem e comprarem beleza tranquilo então vamos lá vamos conhecer o nosso primeiro caminhão então vamos lá na concessionária é cadê aqui gosto de caminhão concessionária Scania e vamos para o nosso primeiro caminhão então vamos entrar aqui na Scania concessionária Scania né gente trazendo aí vamos lá 113 HB Kuda primeiro caminhão aí a nossa série dos nossos três caminhões aí né então vamos lá vamos conhecer um pouquinho gente lembrando que esse caminhão é da LS Mods tá esse mod que é o autor aí do caminhão na hora que você instala ele tá duas opções essa 4x2 e a 6x2 que está aqui ó beleza vamos entrar rapidinho aqui vamos aqui vamos conhecer rapidinho gente eu não vou tentar em todos os detalhes de acessórios só rapidinho para gente conhecer mesmo caminhão aí tá então nós temos aí é cabine nós só temos essa aqui mesmo né chassi nós temos aí quatro por cento de chassi 4x2 que aquela primeira que vocês viram lá a 6x2 é com eixo traseiro erguido tá 6x4 e a rebaixada Ok tranquilo então motores e nós temos de 320 a 750 a 750 cavalos gente o original dela é tá entre 30 60 e 400 que o cavalos eu vou deixar de 30 60 mesmo para vocês o original para vocês aí beleza é oito velocidades a 10 velocidades nós temos de transmissão tá ok o interior nós só temos esse mesmo tá vamos lá é para essa escana show na nossa só se eu tirar essa faixa primeiro que eu preciso tirar a faixa para apresentar uma pintura que tá lá já tirar essa faixa isso aqui isso então para essa escana além das cores que nós temos aqui vem ela vem com editar para você editar a sua skin tá ok a titula do ls mod te dá uma dica de uma pintura bacana aí a cor azul né vocês podem editar aí e as personalizadas aí que a metálica personalizada o lauro como lauro não é bobo né eu criei uma skin homenageando uma pAA tá aqui ó tá quem foi jogando uma pAA com ela pode estar jogando com essa skin aí e a skin é do canal lwgames aí tá gente lembrando que esse packzinho de skins aí vai estar junto abaixo do do primeiro link é o segundo link é o de pack de skins desse caminhão tá ok e uma empresa virtual do lauro games lw log né tá aqui é que eu comecei a criar e vou continuar depois aí questão da blog aí né a ideia minha é jogar dentro do mapa futuramente essa empresa aí para ajudar o restanho lá ok então vamos lá então nós temos aí essas pinturas eu vou deixar a minha pintura acessórios nós temos muitos acessórios eu não vou adentrar em todos os acessórios gente porque eu preciso ganhar um tempinho aqui nessa onde vai ficar muito preso nos acessórios aí ok tá ok então ele é muito rico em acessórios ó tem grade para-choque inclusive eles podem colocar ele fosco eu prefiro colorido para ficar bonito as placas em várias opções de placas de estado no caso né tá eu vou entrar agora no outro detalhe que eu queria destacar que é o pack de rodas e pneus aí que eu tô deixando para vocês também tá o 50 queda é e um pack de rodas é sou de gamer também aí ok tá e os dois funcionando aí gente essa jb arte aqui ó que essas que essa roda aqui ó aqui linda essa roda deixa eu até mudar aqui ó tá vendo isso aqui é da escana jacaré que a próxima escana que eu vou estar apresentando para vocês tá eu nem sabia que funcionava peguei agora que observei isso aqui tá essa daqui ó sou de game st stg tá aí nós temos aí várias opções ela raiada raiada com brilho né fosca o arco preto tá e nós temos ela original ok fosca e preto nós temos ela speedline tá e alcoa tá ok então essa aí da sorte game e da morena nós temos vários modelos aí ó também para vocês funcionando aí na versão 1.33 tá aqui tá são dois pack de rodas aí vamos ver as traseiras as rodas traseiras aqui vamos começar pela vamos pegar a a da jb arte também que vem no caminhão tá que eu escando que eu apresentar a certeza da jb arte mod está ok gente essa daqui essa escane aqui ali esse mod eu nem saber que funcionava que legal funciona tá vamos lá para ela raiada aqui na 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 sorte game aqui linda gente fica muito bacana fica não fica ó colocar as duas iguais olha que legal é colocar essa aqui também para ficar assim combinando né olha que bacana vamos conhecer os pneus agora gente lembrando aqui tô destacando também aí é é ela tem algo de ela com pretinho gente já que legal ó olha a diferença de um para o sabe que tem um pretinho nela você vê que legal então dois pecs de rodas diferentes aí ó o da morena também tá vocês podem estar mexendo aí ok gente e se eu não me engano eu vou até lá que depois no finalzinho dos três caminhões eu vou entrar também no modo de baú me parece que esse peco de roda funciona no baú também tá ok lá no finalzinho depois do terceiro caminho eu vou entrar na loja de rebox aí para gente ver como é que ficaria e as os pecos de rodas aí tá gente a parte interna tá aí tá tem como você colocar alguns acessórios também é mudar o volante tem duas opções de volantes aqui ó eu prefiro esse aqui eu acho mais realista então tá aí então esse é o primeiro caminhão tá gente vou confirmar aqui só passar aí então tá aí o primeiro caminhão é a Scania 113 bicuda beleza 13h então tá aí primeiro caminhão tranquilo então vamos para o nosso segundo caminhão vamos lá vamos conhecer o segundo caminhão vamos lá segundo caminhão aí da série trilogia de Scanias é os três Scanias é nossa segunda Scania Scania Jacaré aí da JB Art Mods aí tá gente vamos ver os acessórios que nós temos tá essa Scania é também disponível para download de graça da gente lembrando que essas três Scanias que eu tô apresentando aqui para vocês estão disponíveis de graça na primeira Scania foi a 103h bicuda lá do lsmods a segunda agora é a 111 a famosa Jacaré aí do JB Artes ok então vamos lá então nós temos aqui ó o que que muda nesses três cabines aqui muda o interno vamos lá primeiro a 110 clássica vamos lá dentro conhecer cadê cadê eu vou aqui ó então olha lá o que muda aqui é o painel ó a 110 clássica vamos segundo painel aí ó já mudou a cor tá vendo muda interior aí né vamos para o terceiro painel para o terceiro né cabine que a 111 que é o que a gente né tem que mostrar mesmo opa aqui ó aí ó muda muito pouca coisa mas muda Ok gente chassi nós temos ela quatro por dois ela seis por quatro e seis por quatro traseiro eu não vou entrar quatro você já sabe né gente é só esse pedacinho aqui só muda só tiro do meio e pronto então tá aí ó então vou deixar do meio que eu gosto do meio mesmo não tem problema tá gente é um detalhe só é o único erro que eu achei nela aqui se eu colocar quatro por dois aqui e for mudar de volta para 6 por 2 ela dá erro você coloca 4 por 2 ela tem que ficar 4 por 2 tá ok por isso que eu não vou mexer agora então tá funcionando lá no 6 por 2 aqui ó 6 por 4 eu vou deixar no 6 por 4 mesmo motores nós temos aí de 370 cavalos 286 cavalos eu vou deixar 370 que é original ok é nós temos o câmbio de 8 marchas e de 6 marchas 12 marchas também beleza na verdade são 6 e 12 perda eu falei 8 aqui mas é 6 e 12 tá a parte a parte interna nós só temos essa mesmo pinturas nós temos assim desculpa tosse gente nós temos a pintura alaranjada aqui ela cinza metálica e verde metálica aí que jb artes aí de cor e mais as cores personalizadas tá ok é tem esse azul aqui ó muito bacana que inclusive azul a cor do canal você pode colocar colocar também é personalizar com metálica com comum beleza vou deixar azul aqui porque é a cor do canal acessórios também nós temos muito acessórios aqui eu acho legal isso aqui gente vou pegar que é primeiro ó base a que legal tem essa aqui ea com a anteninha que eu acho muito lindo vamos para a segunda aqui nós temos aqui placa vou mudar só a cidadezinha que tá gente beleza é ornamento a lá que legal colocou os detalhezinhos aqui uns friso zinho né lanterna nós temos opções de três tipos de lanterna que para mim não faço quase diferença nenhuma né ela muda muito pouca coisa tá que é os aqui bacana esses essas lanterninha grade nós temos ela pintada ela preta eu prefiro a cromada a logo cadê a logo aqui ó observe aqui gente ó eu vou colocar uma logo tá vendo aqui ó se eu chegar mais perto vocês verem né aqui ó aí agora enxergar melhor eu a primeira logo ela estendida ea segunda logo pequenininha eu vou deixar a primeira logo aí ok tranquilo aqui ó retrovisores nós temos aí o chrome clássico né é pintável ele cromado tá essa ideia aí nos retrovisores gente é muito acessório é o pegar clima climatizador tem também ó a gente pode tá colocando aerofólio eu gosto desse mas tem a opção só lateral também ó ok quebra-sol preto pintável eu gosto dele cromado para destacar o caminhão né esse aqui é o forro interno vou deixar para escolher lá dentro aqui ó aqui já foi os três né é esse também é interno 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 retrovisão já fomos carpete interno o filtro não vou colocar cacho feio demais a grade já colocamos isso eu ver aqui agora para as rodas aqui ó tem ela a gente também art ó acho bonito eu deixava com jb art mesmo pneu da jb art vou deixar também essa aqui como não veio vou colocar tudo jb art ó Inclusive o pneu também, J.B.A.R.D., isso, lameiro, cadê ele, pra vocês verem, né, tá na esquerda, deixa eu pegar o direito aqui, aí ó, lameiro, eu gosto de colocar o número 1, que é a Scania, né, então vamos lá, na traseira aqui nós temos, lameiro Scania, uma mensagenzinha bacana, não me siga, eu estou perdido, é legal a ideia, e essa aqui com a moça deitada aqui, né, então vou deixar a Scania, porque a ideia é a Scania, o lameiro, lameiro já foi, chassi 111, né, tá aqui selecionado, para a lama, vou deixar ele pintado, ai que legal, agora vamos pra parte interna, gente, vamos ficar adentrando, é eu falo, senão a gente fica muito tempo aqui mostrando o caminhão e eu quero fazer uma gameplay com ele, então a gente tá aí, mas tem muitas acessórias, tem como mudar o carpete, ou só como mudar um, só pra vocês verem aqui mais ou menos, ah, nesse aqui é o quebra-sol, todo lugar errado, aí tem como colocar uns livros aqui em cima, ó, olha que legal, colocar uma foto bacana, colocar essa daqui, não pode não, tem criança vendo, tem criança vendo, ah, essa é melhor, né, ah, é o forro, opções de mudar o forro, ó, acho bacana esse aqui, vamos ver o forro que dá, da porta, também é o esquema do teto, tá vendo, ó, o carpete, azul, vermelho, laranjado, não sei, amarelo, eu vou deixar esse pretinho aqui, eu acho bacana, vamos deixar esse azul aqui, achei legal, vamos deixar ele, vamos ver aqui, é... o quebra-sol já foi, gente, ó, eu coloquei aqui, ó, tô na revista aqui, né, então, gente, tá aí, o caminhão tá aí, deixa eu só colocar o GPS aqui pra ficar legal, né, tem ele grande, ele menorzinho, e o computador de bordo aí, se quiser colocar, ok, então tá aí, gente, nosso segundo caminhão aí, da trilogia Scania aí, ó, segundo caminhão, trilogia Scania, pra vocês aí, beleza, ok, gostaram? Vamos pro nosso terceiro caminhão da trilogia, a parte 3 de 3 e dos 3 caminhões, vamos, beleza, vamos pro próximo... E aí, gente, nosso terceiro caminhão aí, a nossa Scania 113 360 frontal, é, vamos lá conhecer a nossa Scania 360 frontal, aí, ó, Scania, aí, ó, essa 113 360 frontal, então, gente, só tem uma opção de cabine, tem 4x2 ou 6x2, 6x4, perdão, aí, ó, só tem duas opções, motores, nós temos aí de 363 cavalos, a 450 cavalos, gente, esse aqui, quem quiser jogar no PicMap, essa Scania aqui, é ideal, ela aguenta o tranco lá, hein, então, nós temos aí, câmbio de 6x2, a 12 marchas, tá, eu vou deixar, vou deixar essa de 10 marchas aqui, interno, nós temos aí, vamos ver o diferencial de interno, nós temos 3 opções e 4 opções que o mundo tá bloqueado pra mim, né, gente, essa de madeira ficou linda, hein, acho que eu vou deixar essa aqui, vou deixar essa de madeira, ficou muito bonito, tem a outra que tá bloqueada, que não vai dar pra mostrar pra vocês agora, tá, mas, rola pra frente, cores, gente, literalmente, as cores que vem neles estão todas bugadas, ó, não são com problema, eu prefiro deixar cores simbólicas, vamos pegar o azul aqui, que é a nossa cor, né, nossa ideia do canal, tá, beleza, vou deixar a cor padrão, acessórios, vou colocar essa gradezinha aqui na frente que tá sem, ó lá, ó, agora tá aí a gradezinha, então tem muito acessório também, gente, você quer lanterna, eu quero, não quero, interna, aí, placa de copiloto, é, esse aqui é letreiro em cima, quem quiser colocar, eu não vou adentrar em todos os detalhes não, gente, porque tá ficando muito longo o vídeo, aí vocês não vão conseguir assistir o final, placa, tem como mudar o para-choque depois também, aí, vamos colocar aqui as rodas, alcoa, alcoa não, aquela raiada, com brilho, ó, que legal, transformar ela em uma escânia mesmo, literalmente, vai ficar original aí na escânia, olha que bacana, hein, pneu aqui, eu vou deixar escudir mesmo, olha, olha, esse aqui funcionou, deixa eu ver o outro aqui, aí, esse aqui tá bugado, tá vendo, tem umas coisinhas bugadas nessa escânia, mas dá pra julgar, gente, essa escânia aqui é do Antônio Figueroa, beleza, ela é do Antônio Figueroa, tá, pode ser que que deve sair uma atualização, atualização em breve aí, eu trago pra vocês, vou botar essas cargas, essas cargas aqui, e eu gosto de aerofólio, né, gente, eu vou colocar aerofólio, ó, que bacana, tá, vamos na parte interna, vamos perder muito tempo não, que já tá ficando muito longo o vídeo, placa de motorista, ó, GPS, tem como colocar aí no cantinho, aí tem opções de, eu vou colocar esse carro aqui, que fica legal, ó, ó, se eu pegar do meio, aí tem um DVD aqui que vai abrir, tal, então tá aí, gente, não vou adentrar muitos detalhes não, porque senão vai ficar muito longo, tá, então vocês vão criando aí, montando o seu caminhão aí, de acordo com vocês aí, tá, tá ok, gente, então tá aí a nossa escânia 103H frontal, gente, um detalhe, aqui, ó, as três escâneas estão nas concessionárias, deixa eu só mudar aqui, ó, falar que não, aí, ó, as três escâneas estão no concessionário, ó, estão com as três funcionando juntas, tá, inclusive eu comprei as três, né, no perfil do mapa Eldorado Pro, aqui, pra fazer gameplay pra vocês, beleza, tranquilo, é isso aí, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou sair aqui da concessionária, eu vou lá na loja de Rebox, que eu quero testar aquele pack de rodas e pneus aí, tá ok, e já volto aí, é, com um minutinho só, já vou entrar lá na loja de Rebox também, ok. Oi, gente, estamos aqui na loja de Rebox, ó, que legal, aí, ó, então, vamos lá, é, deixa eu ver aqui, tem o da Crony, hum, hum, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não coloquei meu pack de, o câmera fria, né, acho que eu não habilitei nesse, 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 não, não habilitei nesse perfil, depois eu vou habilitar, vamos pegar aqui o primeiro, vamos pegar essa câmera fria aqui, ó, coxinha deslizante, é, vamos personalizar, vamos testar aqui, gente, gente, o pack de rodas agora, tá, ok? Só deu a pressão de três rodas, ok, vamos deixar essa aqui mesmo, ok, aqui não vou mexer, pega essa azul, é, azul do canal, só para destacar mesmo, isso é para a gente fazer a propaganda aqui, da, aqui é preto, não é, azul, e preto, aí, agora sim, então, vamos lá, vamos lá para as rodas, o que me interessa é as rodas, né, gente, vamos ver se está funcionando, ó, está funcionando, hein, aqui, aí, ó, tem como usar, ó, ela é raiada, com brilho, ó, que bacana, gente, vamos colocar a raiada, com brilho, a gente fez as scanners, vamos colocar a roda de scanner, né, raiada com brilho, raiada com brilho, raiada com brilho, raiada com brilho, agora vamos nos pneus, eu quero um pretinho, quer dar pretinho, tem pretinho? Tem, um pretinho também, e a outra com pretinho também, ó, então, gente, o pack de rodas está funcionando também, aí, para os e-box, ok, beleza, gente, vou ficando por aqui, obrigadão, aí, pelo carinho, né, opa, tem como ler aqui também, deixa eu ver, não, não tem, vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser, gente, lembrando aí a você que não é inscrito, que está assistindo esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aí, é, clica no sininho para receber notificação, beleza? Se você já é inscrito, né, e você também que não é inscrito, deixa o like aí, para ajudar o canal, é, e, divulga, compartilha essa ideia aí com seus amigos, a ideia do canal é trazer mods free para vocês, tá, gente? Então, o próximo vídeo vai ser gameplay com os caminhões aí, para vocês, eu vou ficando por aqui, e eu fui, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri